Olá caseirinhas e caseirinhas tudo bem com vocês? Eu tô bem graças a Deus. Pessoal primeiramente muito obrigada por estarem aqui viu? Gente hoje eu vou fazer aqui umas fatias húngaras e vou compartilhar com você. É uma receita tradicional, uma receita antiga, mas que cada um tem o seu jeito de fazer né? E eu acho interessante de vez em quando a gente relembrar as receitas, porque às vezes você tem até aí no seu caderno de receita e faz tanto tempo que não faz, então tô aqui para te lembrar tá bom? Olha na minha, o que nós vamos usar? Eu tenho aqui 500 ml de leite morno, farinha de trigo, eu não consigo dizer para você o tanto que eu vou usar de farinha, porque depende da umidade, depende da marca da sua farinha, mas é aproximadamente umas 800 gramas e no final eu te conto o quanto que nós usamos da minha tá bom? Um pacote de fermento seco de 10 gramas, três ovos inteiros, aqui eu tenho uma xícara rasa de açúcar, uma xícara rasa de açúcar e se você ver aqui em cima ó, tem uma colherinha de café bem pequenininha, bem rasa de sal, é só para ajudar na hora do fermento agir. Então uma xícara de açúcar, uma colher pequenininha de café de sal, meia xícara de margarina, isso é tudo que nós vamos usar para massa. Gente, a margarina, não tô dizendo que ela tem que ser de qualidade, que ela tem que ser a mais cara, que ela tem que ser a famosa, ela tem que ser aquela que a sua família gosta, porque o sabor da margarina nessa receita sobressai bastante, viu? Então aqui nós temos os ingredientes da massa. O recheio ó, eu tenho aqui 100 gramas de coco ralado, uma xícara de açúcar e quatro colheres de margarina. O meu coco ralado, ele não é, ele não tem adição de açúcar, é só o coco. Aí você presta atenção aí no seu, se ele já é docinho, você diminui um pouco o açúcar. Enfim, o nosso recheio é esse. E a nossa calda, né, que faz toda a diferença na fatia húngara, tem aqui, perdão pessoal, eu tenho aqui duas xícaras de leite e já coloquei ali ó, você vai ver ali no fundo, uma xícara de açúcar, tá? Duas de leite e uma de açúcar. É uma receita que eu gosto muito, porque ela usa ingredientes que normalmente a gente tem em casa, né? O máximo que acontece de você ter que sair pra comprar, que às vezes não tá ali à disposição, é o coco ralado. No fim, é coisa do dia a dia, né, gente? Ovos, farinha, leite, açúcar, enfim. Super econômica, muito gostosa. E a princípio não parece fácil, mas no decorrer da receita você vai ver a simplicidade que é. Bom, então vamos lá, eu vou começar com a nossa massa. Gente, começou uma chuvinha tão gostosa aqui. Nossa, benza a Deus! Olha, eu vou começar a massa fazendo o quê? Eu vou colocar aqui o fermento, o açúcar e o sal, o leite. Gente, o leite é morno, mas ele não pode tá muito quente, tá? Se ele estiver muito quente, ele vai matar o seu fermento. Então aqui, o sal, o açúcar, o fermento e o leite. Vou mexer bem aqui, vou agregar bem. Dissolver o açúcar, o fermento não dissolve, não tem problema. E como eu tenho tempo e eu acho que faz uma diferença, eu vou pôr aqui um pouquinho de farinha, mas é pouquinho mesmo, gente, ó. Devo ter colocado aqui uma meia xícara de farinha. Vou mexer. Ó, eu fui mexendo e daí resolvi incorporar mais uma meia xícara, que não pode ser muito líquido. Isso daqui é o chamado esponja, né? Então vou mexer mais essa outra meia xícara que acabei de adicionar. Olha, tá bem líquido ainda. Não, não tirei todos os grumos de farinha, que eu não quero mexer demais com esse primeiro passo aqui, ó. Mas você tá vendo o ponto dela aí, ó? Tá bem líquido ainda. Vou tampar essa vasilha e deixar aqui uns 10 minutinhos. Olha, uns 10 minutos depois. Aí agora eu acrescentei a minha margarina. Esse primeiro processo, gente, ele pode ser dispensado, viu? Se você tiver com mais pressa aí, você não precisa fazer. Acrescentei a margarina, os ovos. Pode ser que vai dar sombra, porque tá de noite aqui, já são mais de 7 horas da noite. E um tempinho bom demais. Deu uma boa refrescada, porque tá chovendo. Não vejo a hora da nossa fatia húngara sair. Vou mexer bem isso aqui. Ainda tenho, ó, gruminhos de margarina, de farinha, mas não tem problema. Mexi bastante. E agora eu começo a pôr aos poucos a nossa farinha. Empoeirou vocês aí, né? Desculpa. E eu vou mexendo com a colher aqui, gente, até eu conseguir. Depois é que nós vamos ter que pôr a mão na massa. Vou agregar essa primeira parte. Eu vou falar pra vocês o quanto que eu usei de farinha, só no final. Mas a média vai ser aí de 800 gramas até 1 quilo. Lembrando que nós vamos ter que deixar um pouquinho. Nós vamos ter que ter um pouquinho de reserva ali pra polvilhar a nossa bancada, tá? Então vou agregar essa... Já vou até pôr mais um pouco. Que eu já percebi que eu consigo ir além ali com a minha colher. E fariei vocês de volta. Vou agregar essa quantidade que eu coloquei aqui e já te mostro. Até esse ponto aqui eu consegui com a colher ainda, ó. Agora eu vou limpar a colher, colocar mais farinha e agora é mão na massa. Olha, eu já coloquei mais farinha. E agora, gente, eu vou sovar isso aqui até dar o ponto. E eu não sei não, tô achando que vai esse quilo todo meu de farinha aqui, viu? Tá, ó, tá bem leve a massa ainda. Embora não vai ser uma massa muito pesada, mas ela tem que soltar das mãos. Vou fazer o processo aqui e vou te contar o quanto que eu usei de farinha. Ó, parou de grudar na mão, ó, mas não é uma massa muito pesada. Ela ainda continua, tá vendo? Ela tá liguenta ainda, mas ela já não agarra com tanta facilidade na mão da gente. Então agora eu vou deixar... Ah, ó, gente, ficou só um restinho ali, que foi praticamente um quilo de farinha. Provavelmente eu vou ter que usar mais uma xícara ali, mais ou menos, só pra polvilhar minha bancada aqui na hora de abrir. Então a nossa massa tá pronta, só fiz sovar e acrescentar farinha conforme pedia. Vou deixar ela descansar aqui. Não tem um tempo exato, não precisa dobrar o volume. Só que a gente tem que sentir que ela volta a puxar, sabe? Ó, que ela tá... Tá vendo? Ela tá bem elástica, no entanto, ela não tá fofa. Então a hora que ela tiver fofa, não vai mais que meia hora isso, porque tá quente. Talvez se tivesse frio, demoraria mais. Eu não gosto muito de falar em quantidade de tempo, em quanto tempo a gente usa, porque onde você tá, tá mais calor, onde você tá, tá mais frio, e isso faz toda a diferença. Então eu vou tampar minha vasilha, vou guardar isso aqui bem cobertinho com uma toalha de mesa, e assim que der o tempo, eu volto. Olha só, gente, que massa linda. E eu vou te contar, viu? Aqui pra mim, passou em média uns 40, até 50 minutos, porque eu fui servir aqui a janta pra eles, fui comer com eles, e agora que eu vou voltar aqui. Mas nem precisava de tanto. Olha como ela tá fofa, ó. Lembra que eu te falei? Ela não vai dobrar o volume, embora ela cresceu bastante, mas a hora que você abre ela aqui, ó, você vê ela rasgando ali, ó? É esse o ponto dela, ou seja, ela acabou ficando até a mais. Mas não tem problema. Agora eu vou partir essa massa aqui, vamos ver, uns dois ou três pedaços. Mas enfim, é só, ó, a farinha que me sobrou, gente, foi só o suficiente pra eu colocar aqui na parte de baixo da minha bancada. Aqui eu já peguei mais um pouquinho, porque é bem pouquinho mesmo que nós vamos usar agora, tá? Já tô com o meu rolinho aqui, olha que chique, gente. Ele é um rolinho de silicone, não sei se ele... Eu ganhei do marido uns dias atrás, vai ser a primeira vez que eu vou usar. Ele parece aquelas coisas de fazer artesanato, de fazer um rolinho de massa corrida, sei lá, né? De artesanato ou de carpinteiro, não sei. Mas ele é de cozinha, ó. Eu abri ele hoje, até mostrei aqui, até guardei aqui pra você ver, ó. Mini rolo para cozinha. Ele é de silicone, eu achei um luxo isso aqui. Vamos ver se ele funciona. Então, eu vou pegar um pouco dessa massa pra gente começar a abrir. Olha, já coloquei aqui na minha bancada. Gente, eu acho que eu vou partir em três pedaços aqui. Tô com uma mão só, tá? Eu vou partir em três pedaços. Deixar um menorzinho, porque vai sobrar rebarba. Vou colocar os outros aqui. E vou abrir essa massa aqui com o meu rolinho. Eu com uma mão só não vou te mostrar esse procedimento. Só vou começar aqui. Mas, gente, não tem segredo, né? Abrir uma massa. Ai, que delícia que é! Muito prático, gente. Gostei. Se você encontrar algum igual aí, ó. Eu tô aqui com esse rolinho, porém, você pode tá abrindo com o rolo de macarrão normal aí. Se você não tiver o rolo de macarrão normal, qualquer garrafa que você tiver de vidro, bem higienizada, né? Vai fazer a mesma coisa. Tô abrindo aqui. Não quero essa massa muito fina. Só que também ela não pode ser grossa. Porque nós vamos acrescentar o recheio. E vamos fazer tipo um rocambole, né? Então ela não pode ser muito grossa. Já untei as formas aqui. Não seria tão necessário untar forma. Mas eu prefiro porque... Ui, bateu. Eu prefiro porque depois nós vamos entrar com aquela calda. E daí vai grudar um pouquinho. E me daria mais trabalho depois pra desenformar. Gente, como eu tô com uma mão só, eu vou acabar aqui esse primeiro processo. Mas é isso aqui, ó. Coloquei na bancada. Dividi em três. E agora eu vou abrir essa massa. Vou virando... Aqui eu já não consigo mais virar com uma mão só. Ou consigo? Foi. Vou virando de vez em quando. Vou abrindo dos dois lados. Do meio pro fim. E já eu te mostro ela aberta. Gente, eu me apaixonei com esse rolinho. Super prático, realmente. Ó, então tá aberto aqui, né? As outras... Os outros dois pedaços estão ali. Essa primeira parte tá aberta. Agora eu venho meio que igualando ele, ó. Deixando ele um retângulo. Tá ficando torto pra vocês? É porque eu tô entortando a mão do celular aqui. Mas eu vou deixar um retângulo. Vou guardar essa massa aqui. Vou juntar com as outras depois. E vou misturar o nosso recheio. Olha só. Eu tava falando com vocês, né? Segurando o celular numa mão. E cortei ele e dei uma entortadinha. Mas não tem problema. Ficou um retângulo aqui. Aqui tá o nosso recheio. Lembra lá do começo? Tá tudo aqui. A margarina, o coco e o açúcar. Gente, isso aqui eu só vou misturar agora. Até isso aqui tá tudo agregado. Misturei tudo aqui. Já falei pra vocês em outras vezes, né? Que o meu açúcar é sempre o cristal. Muito raro eu usar ou comprar um açúcar refinado. Por isso, uma vez ou outra, você pode ver algum pontinho escuro ali do açúcar, tá? Olha, gente. Ele vira que você não sabe se é uma farofa, se é uma pasta. Esse aqui. Só misturei. O açúcar, a margarina e o coco. E agora a gente vem, ó. Opa. Agora eu venho distribuindo ele nessa massa toda. Tá ali. E olha, a gente tem bastante ainda, viu? É que rende mesmo. E o cheirinho da margarina com o coco é tudo de bom. É bom que você aperte bastante aqui. Nós vamos enrolar mesmo feito um rocambole até... Até tô pensando aqui, já que meu rolinho é de silicone... Ah lá, ó. Mas você pode fazer isso com a colher, tá, gente? Só tô fazendo de graça aqui. Eu só evitei pôr muito. Ih! Grudou. Agora eu vou ter que lavar antes de usar de volta. Ou seja, pra recheio não é bom, não. Vou repor aqui. Ó, caberada com as costas da colher. Tá vendo, ó? Tem uma camada generosa, porém não precisa ser muito grossa. Que isso aqui tudo, gente, agora nós vamos enrolando, ó. Não precisa de saquinho. Considerem, tá, gente? Que eu tô com uma mão só aqui. Mas no máximo que eu conseguir, eu vou mostrar pra você o passo a passo inteirinho. Enrolei de um lado, do outro. E nós vamos fazer aqui o rocambolezinho. Aperta bem. Cada vez que você enrola lá, você aperta bem. E vamos indo. Eu tô com uma mão só, não vai ficar tão bonito, mas no final eu consigo modelar ele. Gente, e eu tô achando que eu vou ter fatia húngara para o mês inteiro. Fazia tanto tempo que eu não fazia. E você pode pôr a metade aí, se você quiser, tá? Aqui eu usei aquele quilo de farinha inteiro. Aqueles 500ml de leite, você pode diminuir pela metade. Agora esse final com uma mão só vai ser difícil. Vou terminar aqui e já volto. Ficou tão comprido aqui, ó. O meu rocambolezinho que eu não consigo nem te mostrar ele inteiro de uma vez, ó. Muito comprido realmente. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou tirar as rebarbas, não é que eu vá perder não, tá, gente? Vou pôr essa junto, com certeza vai ser aproveitado. Isso aqui você já pensou? Você fazer pra vender? Bem feitinho? Porque isso aqui a gente acha pra comprar. Normalmente aí em padaria, tudo que eles fazem em grandes quantidades, né? E agora você fazendo de casa, desse jeitinho, com certeza você coloca numa bandejinha bem ajeitadinha e com certeza vai ser sucesso. Então, agora aqui a gente vai fazendo as fatias na medida do possível do mesmo tamanho. E nós vamos colocar na forma assim, olha que assim já é bonito, né? Nós vamos colocar na forma assim, ó, em pé, tá? Com recheio pra baixo e recheio pra cima. E aqui, gente, olha o meu mesmo, ficou meio retangular esse primeiro, né? Mas ali mesmo a gente consegue ir ajeitando ele, ó. Se tem alguma partezinha que não grudou, depois a gente dá mais uma apertadinha. E a gente consegue ir ajeitando lá na forma. Eu tô pondo pertinho aqui, porque minha forma também é fora de mão. Mas a gente tem que deixar um espaço, porque isso aqui ainda vai crescer. Já eu vou ajeitar toda a minha forma. Ó, a gente aperta aquela parte que pretende abrir, né? E vou... metade... metade do primeiro já vai dar uma camada de forma ali. Vou encher a forma. E assim que tiver tudo pronto aqui, eu volto te mostrar. Olha só, a primeira fornada aqui tá pronta, a primeira forma tá pronta, né? Meu forno está pré-aquecendo a 180 graus. E eu não sei se vocês já prestaram atenção, que quantas vezes eu falo do forno pré-aquecendo a 180 graus, né? Quando normal é 200 graus. Mas, gente, eu não gosto que tenha uma temperatura muito alta pra tudo. Pra carne, pra bolo. Que eu tenho a impressão que entrando um pouquinho mais baixo, vai cozinhar tudo ao mesmo tempo. Então eu vou levar essa primeira. Nem contei aqui, gente, mas encheu uma forma grande, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, dez. Deve ter aqui, pelo menos... eu vou contar e te falo já, peraí. São 35 pedaços só nessa primeira forma. No entanto, gente, olha só. Eu tenho ainda um bom tanto de massa, ó. As rebarbas que eu fui tirando, né? E só um pouquinho de recheio. Eu não sei se a massa rendeu demais ou se o recheio que não rendeu. E eu não quero aumentar esse recheio agora, porque tá tarde. Então o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o que der com esse pedaço que sobrou, com esse recheio que eu tenho. Além desses 35 pedaços. E com certeza vai me sobrar esse pedaço aqui ainda. Você vai estragar? Você vai jogar fora? Claro que não. Eu vou embrulhar ele num papel filme. E na geladeira ele vai durar até três dias. Então depois eu vou rechear ele com... Ou eu faço um outro recheio amanhã e faço novamente. Ou eu só corto ele em tirinhas e frito pra molecada comer. Enfim, não vai ser perdido isso aqui. Posso rechear com goiabada e assar também. Tem uma infinidade de coisas. Não vai ser perdido. Mas eu acho que me faltou realmente recheio. Ou me sobrou massa. Vou levar essa forma pro forno. E já volto. O que que eu resolvi aqui, gente? Ó, tava lá a massa, né? Tinha as rebarbas ali. E daí eu falei que eu podia guardar. E pode mesmo. No entanto, o serviço que a gente faz hoje a gente não faz amanhã. Fui fuçar a geladeira aqui, ó. Achei um doce de leite argentino. Ele vem assim nessa cumbuca de papelão mesmo. Esse doce aqui tá na geladeira tem uns dois ou três meses. É pra mim... Tirando o doce de leite que a gente cozinha na panela de pressão lá da latinha. Esse aqui é o doce da vida. Gente, ele é caro, viu? É uma cumbuca, assim. Eu não sei se ele tem um quilo. Acho que quando a gente compra ele tem um quilo. Ele é 40 reais. Mas pensa num negócio bom. É outra coisa. Que quando você encontrar por aí, você pode comprar. Vem no papelão assim. No entanto, ele vem embalado. Tem data de validade na tampa, tudo. E na hora que você descasca aquele plástico, ele fica só esse papelão aqui. E esse doce de leite, como era muito, tá rodando na geladeira ali tem um tempo. Então, vamos aproveitar, porque nós não vamos, né? Desperdiçar. Eu vou passar todinho ele nessa massa. E esse restinho do recheio aqui, eu vou pôr a hora que ele estiver finalizando de assar. Por quê? Minha forma já tava untada aqui. Tava sobrando a massa que eu ia ter que pegar papel filme, guardar. Amanhã fazer, ou depois de amanhã. Mas vamos fazer tudo isso hoje? Já o forno tá pré-aquecendo ali, não custa nada, né? Então, eu vou espalhar esse doce aqui e já te mostro. Olha, eu fiz uma camada generosa mais no meio aqui. Acabei com o meu doce. Gente, e essa cumbuquinha aqui, ela vem própria pra ficar fora da geladeira. Mas, como ficou aqui mais de uma semana fora da geladeira, eu acabei colocando na geladeira. Isso faz tempo, tá? E daí que ele endureceu um pouquinho. Então, não deu pra eu espalhar exatamente. Mas tá aqui, a hora que ele for pro forno, ele vai derreter. Eu evitei as beiradas, porque ele vai derreter pra ele não vazar. E vocês conhecem os produtos argentinos, gente? É doce de leite, azeitona, azeite de oliva. É tudo coisa assim que, se você for comprar no seu dia a dia, é mais barato. Mas, que vale a pena investir um pouquinho, vale. Então, só vou enrolar isso aqui, transferir pra minha forma, e já te mostro. Não tá bonito não, viu, gente? Por enquanto, não tá bonito, mas a hora que eu tirar do forno, eu vou te mostrar. E eu sei que tem aí muita gente, né? Muita... Nossa, o que tem de amigas e amigos que assistem aí o nosso canal é que são macaco velho de cozinha, né? Mas também tem os novatos, gente. E culinária, cozinha, pra mim é isso. Ó, sobrou massa, faltou recheio? Improvisa. Não quer guardar pra depois? Improvisa. E faz o teste. Eu não sei a hora que eu for assar isso aqui, o que que vai virar. Mas, com certeza, você vai saber no final. Se não der certo, não perder muita coisa, não. Porque ficar incomível não vai, viu, gente? A massa é gostosa. O doce de leite é maravilhoso. Não sei o que vai acontecer com esse pão, mas, com certeza, vamos aproveitar. Meu pão tá aqui, esperando pra ir pro forno. E fui dar uma olhada nas fatias húngaras. Elas estão bem moreninhas. Então, o que que eu fiz? Lembra a nossa cobertura lá? O leite com açúcar? Coloquei aqui no fogo. Pra tirar ela, a gente tem que ser tudo quente. O açúcar aqui já tá derretendo, ó. Não precisa ferver o leite, só que o açúcar tem que tá derretido. Já não sinto mais os grãozinhos embaixo. Vou tirar do forno e colocar rapidinho esse leite em cima delas. Olha só, elas estão aqui. Que pena. Às vezes eu fico com uma pena, sabe? De você não conseguir ver da forma que eu tô vendo. Elas estão tão douradinhas pra mim. E eu vejo aqui na câmera que ela não tá muito... Ah lá, dourou. Agora a gente vem com tudo isso aqui, ó. Sem miséria. Pode encharcar elas. Pode enchar... Nossa, o cheiro que sobe. Eu tava assistindo um vídeo da Madias e que ela falou... Você não faz ideia o cheiro que tá nessa cozinha. Gente, era um biscoito que ela tava fazendo lá. E eu falei, eu faço ideia sim. Porque tá maravilhoso. E agora, ó, ela tá bem caldolenta. Eu volto ela pro forno um minutinho, dois minutinhos só. Eu não te falei o quanto que elas ficaram no forno a primeira vez, né? Ficou ali, gente, por cerca de vinte e cinco a trinta minutos. Mas só que isso também depende de forno pra forno. Ó, o meu... Ela ainda tá... Ó, ela encharcou, tá? Ela pegou todo... Ela encharcou, não. Ela sugou todo aquele leite que nós colocamos. Olha só, gente. Olha isso. Ó, uma pra baixo. Deixa eu ver se eu consigo girar com você aqui. A forma ainda tá quente. Depois com o car... Olha a massa. Olha a massa. É que às vezes a gente vai focando... Você vai com a mão de um lado e vai pegando o outro, né? Mas olha aqui. Olha essa massa. Vou pôr uma virada pra baixo e outra pra cima. Só pra você ter ideia. Olha essa massa aqui, gente. Tá saindo fumaça, tá vendo? Parece uma massa folheada, né? Jesus amado. Jesus amado. É muito gostoso. Você pode... Embaixo ela fica em função desse leite que nós colocamos. E foi pro forno mais um pouquinho pra ela poder sugar lá. Olha isso, gente. Tá vendo a espessura da massa? Ela é... A gente come ela de enroladinha, né? A hora que ela esfriar, ela vai firmar mais. Mas olha isso. Gente, isso aqui é bom demais da conta. E eu finalizaria esse vídeo agora. No entanto, eu vou esperar o nosso pão lá pra ver o que vai acontecer com ele. Enquanto isso, eu vou desenformar essas belezuras aqui com cuidado, né? Tá tão fofinha. E se eu tivesse dado mais espaço pra elas ainda, elas iam crescer mais. Olha isso. Tá vendo? E sabe o que eu queria te falar? Olha, eu tava assistindo alguns vídeos nossos aí. E eu vejo tanto de coisa que a gente repete. Às vezes você fala palavras e volta e fala palavras novamente. Eu tenho mania de gente pessoal, gente pessoal. Ou então no diminutivo. Mas eu entendi o que que acontece. O que que acontece? Um vídeo que pra mim, pra você, foi assistir aí 8, 10 minutos, 12 minutos. Eu demorei aqui 1 hora e meia, 2 horas pra fazer. E tem hora que você pausa o celular ou a câmera. E a hora que você volta, você começa tudo de novo. Então hoje eu já percebi, a hora que eu fui mandando pro filho editar lá. Eu percebi o tanto de vezes que eu falo, com uma mão só, com uma mão só. Gente, é assim mesmo, tá? Então eu espero que você tenha paciência com isso. Vou desenformar minhas meninas aqui. Esperar meu pão sair. E vem pra te dar um tchau. Hum! Tá bom? Ele tá na forma ainda aqui, ó. E bonito ele não ficou não. Aparentemente não ficou. Mas nós temos que lembrar que é uma massa que não é de pão, né? Então, talvez... Mas ele... Eu tenho certeza que... Ah, meu recheio vai... Lembra que eu quis pôr por cima? Virou só um crocantinho. Mas com certeza vai estar comível. Vou cortar ele aqui junto, ó. Para de chacoalhar a forma. Espera aí. Consegui, cortei. O crocantinho lá, que era o nosso recheio ali, ó. Foi parar do outro lado da forma. Volto ele pra cá. E se ele não parar, depois eu pego também. Ele tá bem quente ainda. Bonito por fora ele não ficou não. Vamos ver aqui. Ah, gente. Você vai me falar? Você vai me falar que você não comeria um pedaço desse? Bom, pessoal. Eu tava esperando mesmo sair o pão. Agora já tá... Olha isso. E tá bem quente. Não é massa de pão. Porém, não ficou fofinho, né? Ficou um rocambole ali. Com uma massa que também não era de pão de ló. Mas não vai ser jogado fora. Não vai ficar na geladeira até outros dias. Agora eu posso fatiar, ó. Ah, esse negócio aqui, ó. Que saia tudo, então, de uma vez. E depois eu pego e coloco lá em cima. Vou fatiar todinho e pôr na geladeira. E quero ver se vai perder algum pedacinho disso aqui. Aproveitei meu creme de leite. Creme de leite não. Meu doce de leite. Aproveitei a massa que ia ficar ali pra amanhã ou depois. Já tá feito hoje. E com certeza vai ser muito bem aproveitado. Gente, com isso tudo, eu me despeço de vocês. Agradecendo a companhia. Muito obrigada mesmo. A cada um que tá aqui do começo ao fim. A cada um que tá aqui porque gosta do que a gente se propõe a fazer. Muito obrigada de todo meu coração. E que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Tchau. 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 Tchau.